Joguinho 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 Ultimamente tudo que faço refaço no fim sinto que me irrita Opiniões só serão aceitas se juntas vierem acompanhando fritas Mas o merda que escrevo escrevo me atrevo vai estar influenciando vidas Voda que tô pensa em saca uma gloca tira na cabeça enquanto acessa um mundo brita Acordo e me dizem rime, cut não me desanime Cadê sua BM? Cadê seu supreme depois do DM? Se você não responde no DM já tem uma Lamborghini no Insta Você tem um M, você já ganhou um Grammy cut Minha mina não gêmea, eu quero um filho com o Tyler Você me presta um C, me cut, você me lembra um M, nem sequenhas e no Estou prestes a comentar um crime Se eu falar disso, mano, eu não minto Seu pedido de desculpa eu pinto Pronto, tonto, não gostou do verso, eu desabafo com o meu pinto Sinceramente, eu dropei um quarto, inferno já é meu quinto Vodpa, faço vodka, adivinho o tinto Saio de H, só de H, procurando um lugar confortável Onde eu consiga ser extinto Q, cê nem viu Click like boom Desviu, nem não viu Shhh Click like boom Q, cê nem viu Click like boom Disviu, nem não viu Shhh Click like boom É pra ver sem dó, entende, ó É tipo dar um gole em um copo de cero Perigoso, tipo dar uma arma de fentebol Pro macaco depois ele bebe, cê, cê, school Não, pera, se eu contar a minha história Eu vou te falar que eu tô no auge agora Na minha memória Tem coisa que se eu me deixa levar Só de pensar sem que o diabo já Gotação, tímico, tricula, pilula e etc Tudo aquilo quer se alterar Pra depois chegar no dia seguinte Ver a cara da sua mãe falando Meu filho, como é que cê tá? A polícia, cê vai detestar Cê vai ter que esconder pra não detectar Ou vai ter que ingerir, cê vai ter que tentar Depois morrer, cê não defeca Boa, meu Deus, graças a Deus Eu sobrevivi no auge dos meus Vim te esperando a U.T. E ela sabe que me deixa firme Quando ela tira o biquíni Parece cena de filme Quando ela rebola a bunda Não para, se não depende Trepe, com a filha da puta Trepe, 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 trepe Com a filha da puta Tudo doente, é um vício Me cola, fica maluco E fazer rap tá difícil Quase acima de segunda Avisa lá pros seus amigos Desce acima vagabunda Se quiser arrumar comigo É tipo missão impossível Máquina dos versos pro animal Toma aqui meu ovo Olho gordo que chupa pau SP capital Toma um like mil graus Desculpa, não fica mal Com esse dano cerebral Sinto a sua normal Só pra fechar a final Cante mano, avisei Que eu vi a câmera ter um crime You, see, name, view Click, like, boom This view, name, and view Click, like, boom Olha, último da música de novo Conta novidade Quem ouve, né, pop Pra falar a verdade Na peridade, rádio Aquela vem de caridade Na cidade, colho, ad, vou te falar Da verdade, sabe? Da metade, te confesso Que eu tô velho e tô novo Mano, tô de cara Que tu tá de cara Para que tá, tadinho Falo que é ultrapassado Canta speed flow Mas não é bem assim Porque é ultrapassado É ouvir na sua letra De novo e de novo Só fala de Lee Louco, de fato Com a capa do mago Eu usei da palavra Pra fazer dinheiro Só se infelicinador Agora cê sabe Por que que eu prefiro Ocegar o amor Toma um gole do veneno Pro piso do corpo Te serve na bala Problema bateu Depende do grau do problema Eu te afirmo Que o vermelho pula na bala Só que PM Faz que o presidente Que fosse dotado Enfia as panela na rala Hoje meu terno tá caro Mas botei a cara Com o terno de palha Rai e cais Pro rap é raridade Muitos não me tiram essa verdade Coitado cê sabe Cabeça vazia Oficina do Bolsonaro O tempo que me esconde Não me salva Sou capricórnio Notório Minha fé pois na prática Mesma tática Se não tá ligado Eu não tava na fase Se eu falar agora Eu moleque desplano Então cuida as palavras Meu tudo Eu não chame de sujo Não chame de sujo Quem antes trampava Com a mão na lama Que se foda sua fama Sei que marcar Eu nunca te fez bom Marinheiro Amigo Caminha da curta Cê pode pá Nunca te fez andarilho Tio Cê nem viu Clic like boom Desviu Nenhum viu Shhh Clic like boom Tio Cê nem viu Clic like boom Desviu Nenhum viu Shhh Clic like boom